Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia, quando chegava a encata de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava, ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos, dentro da camisa, não sabe? Porque quando o Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, porque ele era comunista, não sabe? Anjicos não foi escolhida por acaso, Anjicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo, do estado do Rio Grande do Norte. Começou assim, apareceu um chip aí na rua, na cidade, anunciando essas escolas, essa escola que ia ter. Aí mamãe disse, você não vai não, você for quando seu pai chegar, eu faço ele dar uma surra. Eu me importo aí, me ajuntei mais, minha irmã, eu digo, vamos embora. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras, apenas, que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Na época, analfabeto não votava. Então você imagine o que era, você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano. Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí, foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou essa escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, esconder tudo. Eu não escondi nada. Queimou, eu não queimei nada. Eu deixei escondida. Então, quando foi, terminou as aulas, a gente não tem nada guardado, porque deu fim a tudo que era se pegasse, a polícia pegasse de que a pia, não sabe? Desde então, nunca mais, Paulo Freire entrou no Ministério da Educação. Tijolo, teila e belota. Tijolo, teila e belota.